Música Bem vindos a Mágica do Pré-Especial e no programa de hoje vamos falar sobre Morgan, do Hugo Pratch da editora Trem Fantasma, é o terceiro volume da editora Trem Fantasma que vem publicando num sistema bem interessante de assinatura atualmente ela está com El Sunheiro, um quadrinho argentino e que acho que vale a pena dar uma olhada pelo menos no site para vocês conhecerem a editora teve uma live que eu conversei com o pessoal, os maquinistas do Trem Fantasma tem também o podcast, então dá para conhecer um pouco mais sobre a editora, a proposta deles nesses dois, ou na live ou na versão mais enxuta que é o podcast do Fortaleza Quântica mas voltando para o Morgan, ele foi uma revista criada pelo Hugo Pratch o Hugo Pratch é um autor italiano bastante conhecido que eu já comentei aqui no canal eu fiz alguns vídeos sobre ele em trabalhos que ele fez tanto com Osterheld nos anos 50 quanto duas publicações do principal título que o Hugo Pratch criou que é o Corto Maltese então para saber mais detalhes sobre o Hugo Pratch assistam esses outros vídeos mas basicamente o que acho que vale a pena levantar é que o autor é italiano ele nasceu em 1927 e teve várias parcerias na verdade ele nunca ficou parado, ele sempre estava morando em várias partes do mundo e nesses locais ele fazia parcerias de sucesso com grandes obras que foram publicadas na Argentina, como eu disse, já tem o Osterheld mas na Itália, tanto antes dele ir nos anos 40, ainda antes dele ir para a Argentina ele teve uma parceria com Alberto Ongaro e depois, já numa idade mais avançada ele trabalha com Milo Manara e outros vários autores como eu disse, a principal obra do Hugo Pratch pelo menos a que ele ficou mais conhecido mundialmente e aqui no Brasil em especial foi o Corto Maltese o Corto Maltese tem 29 volumes que foram publicados até o ano da sua morte que foi em 1995 tem ainda mais dois Corto Maltese que não são de autoria do Hugo Pratch mas eu tenho pouquíssimo contato com esse material eu queria conhecer mais desse personagem embora Morgan não pertence a esse ciclo de histórias do Corto Maltese ele tem vários elementos que se assemelham, que se aproximam primeiro, que o Morgan, assim como o Corto Maltese, ele é marinheiro os dois participam de guerras uma é a Segunda Guerra Mundial, aqui o Morgan, ele está na Segunda Guerra Mundial no fronte italiano ele é um soldado inglês no fronte, ou marinheiro inglês no fronte italiano e a outra se passa na Primeira Guerra Mundial essa história, inclusive, é interessante porque a editora Trim Fantasma escolhe trazer essa versão em branco e preto várias histórias do Corto Maltese, do próprio Hugo Pratch a gente tem essa pintura que é bastante bonita casa perfeitamente com a arte do Hugo Pratch que é uma aquarela bastante aguada mas que a arte ganha meio que um tom onírico que acrescenta bastante ao que é a construção de cenário do Hugo Pratch essa edição, na verdade Morgan, até recebeu uma edição em cores ela foi lançada em 1999 pela Casterman e as cores foram feita pela colorista Patrícia Zanotti mas a versão original do Hugo Pratch ela foi lançada em duas partes em uma revista da editora italiana Comic Art em 1995 mesmo é uma editora, inclusive, que fazia frente até a Bonelli ao longo de vários anos mas no final dos anos 90 ou inicinho dos anos 2000 ela faliu ela fechou, é uma pena mas tem várias obras, uma delas foi essa Morgan que foi recuperada justamente pela editora Trem Fantasma eu fiquei meio com vontade de ver essa arte aquarelada da versão francesa mas a Trem Fantasma, ela escolhe uma versão a versão mais original, por assim dizer e na história do Morgan a gente vai acompanhar justamente o Morgan é um tenente de corveta e tem várias missões no mar Adriático e principalmente dois recortes de tempo na primeira metade do encadernado a história tem mais ou menos 100 páginas nas primeiras 50 a história do Morgan se passa ao longo de um mês em setembro, início de novembro de 1943 a situação da Segunda Guerra Mundial ela já não está tão a favor dos nazistas eles tiveram um desentendimento tem em todo eu não vou entrar em detalhes da história da história mas vários soldados italianos foram fuzilados pelos nazistas isso meio que pegou mal entre os soldados italianos que se rebelaram contra os nazistas o próprio regime fascista tinha perdido força com a prisão do Benito Mussolini depois ele vai ser morto alguns logo no final da Segunda Guerra Mundial mas por causa dessa mudança política acaba que o exército italiano se alia aos aliados contra o eixo e esse é o momento a gente tem vários nazistas ainda no Mar Adriático na Grécia e na Itália também só que o exército inglês o exército australiano canadense e o próprio exército italiano no caso o fronte marítimo que a gente acompanha ele vai avançando cada vez mais e é isso mais ou menos que a gente acompanha no ano de 1943 na Segunda Metade da História a gente vai avançar um ano em setembro de 1944 e ainda mais mais um pouquinho para frente na segunda parte a gente vê o incômodo que o Morgan está passando porque ele é um soldado de primeira linha mas ele é tão reconhecido que ele vira uma figura modelo para a opinião pública e para a política externa e assim o exército a marinha acaba tirando ele do palco principal não coloca ele nos conflitos principais e meio que deixa ele de molho nesse meio tempo a gente vai acompanhar resgates a prisão dele a fuga ele recebe uma promoção vira capitão perde companheiros mas também não tem tempo para sofrer essa perda dos companheiros ele lamenta as mortes de forma bastante rápida mas não consegue sofrer de verdade permitir esse sofrimento no entanto essa não permissão de sofrimento eu não sei se é uma escolha do Guprat ou é do próprio texto dele porque assim como Corto Maltês todo o desenvolvimento toda a narrativa ela é muito mais de aventura ela tem esse tom aventuresco em meio a guerra em meio a mortes mas o drama ele nunca é pesado as perdas acontecem mas você não vê o sofrimento do Morgan e de nenhum personagem no entorno dele é meio que como se o Morgan não se abalasse com isso e continuasse a tocar a vida dele olha só um pouco mais da arte virar voltar um pouco mais para as primeiras páginas e assim ainda que ele se incomoda com algumas perdas principalmente de soldados de marinheiros mais novos que ele acaba conhecendo parece que ele sempre reage com um certo otimismo e esse otimismo essa reação que o Morgan tem contribui de certa forma para a leitura que fica extremamente leve e dinâmica essa leveza e dinamismo ela também é intensificada pelo traço do Hugo Pratt o Hugo Pratt nos anos 40 50 ele tem como grande professor como grande inspirador o Milton Canife e tem uma arte bastante realista ou pelo menos com uma busca pelo real mas a medida que o tempo vai passando a medida que os anos vão se acumulando e o Hugo Pratt começa a desenvolver um traço próprio o traço dele acaba se aproximando da linha clara do quadrinho Franco Belga dá para perceber aqui como a mão dele é completamente solta ao desenhar é como se ele psicografasse cada um dos personagens mas ao mesmo tempo que os personagens eles são fluidos de certa forma até as anatomias ou algumas expressões elas possam soar um tanto quanto simples quando ele coloca algum veículo ou alguma alguma locação isso muda completamente olha só esse quadro por exemplo com esse tanque e as casas ao lado mas se a gente vai mais para frente onde tem a cidade de Veneza por exemplo você tem uma reconstrução arquitetônica não é artística é uma reconstrução não que não seja artística mas é uma reconstrução nos mínimos detalhes arquitetônicos então ele não perdeu essa qualidade técnica que ele apresenta nos primeiros quadrinhos nos primeiros trabalhos nos anos 40 e 50 porém ele desenvolveu uma arte própria que é esse traço que a gente vê em Morgan legal gostei bastante da história o volume da Trem Fantasma ele ainda vem com algumas coisas bastante interessantes essa guarda a guarda tanto da frente quanto de trás com o quadrinho amplificado e aqui vocês veem um calhambé que como é bastante detalhado mesmo a arquitetura em volta um trem nessa outra parte são dois momentos que a gente acompanha dentro das histórias do Morgan mas acho que o principal que a gente tem aqui são esses textos introdutórios um texto é do Pierre Skodoffer que é um legionário honorário do Instituto dos Legionários o texto dele é bastante poético em relação ao Hugo Pratt em específico mas também em relação ao Morgan depois a gente tem os comandos Morgan e outras recordações esse aqui é de um colaborador que participou de várias revistas do Hugo Pratt ao longo da vida dele que é o Lele Vianello olha só um pouco mais dessa arte agora aqui a gente tem vários desenhos com esse traço e com a pintura aparelada e dá para perceber como fica bastante legal com essa com essa pintura e depois a gente tem ainda um texto falando sobre as lanchas torpedeiras que foram importantes nessa região e um mapa e um desenho dos vários barcos desse destacamento da marinha inglesa e aqui o mapa onde a aventura se passa o mapa da Itália aqui em destaque nesse canto mar Adriático e as principais locações que vão se passar a história de Morgan bem legal gostei bastante dessa revista da Trim Fantasma e bem estou esperando pela próxima que é El Sunheiro que agora é um quadrinho argentino uma história que vai mergulhar bem mais no surrealismo Morgan em comparação com o Corto Maltês ele tem uma pegada mais simples mais direta a linearidade da sua narrativa ela é muito maior do que em comparação com a poesia da narrativa gráfica que o Hugo Pratt traz em várias das histórias não posso falar de todas mas em várias das histórias que eu li do Corto Maltês como eu disse quero ler mais o Corto Maltês quero ler mais do Hugo Pratt mas acredito que Morgan ela pega um pouco do que a gente viu em Sargento Pike com Osterheld e pega um pouco da poesia lírica do Corto Maltês juntando tudo isso a gente tem o Morgan vale a pena acho que é uma leitura interessante ainda mais para conhecer o Hugo Pratt como eu disse a editora Trim Fantasma ela vende no sistema de assinatura então não sei se dá para comprar de outra forma que não pelo site da própria Trim Fantasma mas entrem lá que é bem interessante dá para conhecer as outras revistas que já foram lançadas já falei sobre elas são duas da Bonelli mas também fala sobre os projetos futuros que eles pretendem lançar nesses próximos nesses próximos meses aqui de 2021 talvez início de 2022 além disso eles têm várias lives acompanhem eles assistam os vídeos que eu já fiz sobre as outras obras do Hugo Pratt as outras obras da Trim Fantasma enfim eu já vou ficando por aqui já estou me enrolando completamente curtam o vídeo assinem o canal assinem o chapéu do Presto Facebook me sigam no Instagram no arroba o Presto Gaudio onde eu falo sobre filmes e séries todos os dias com resenhas novas o Fortaleza Quântica é um podcast que é só procurar no Spotify no Uncradio ou qualquer outro agregador o nome Fortaleza Quântica que vocês vão encontrar vários podcasts que já foram gravados programas legais de certa forma temporais um deles inclusive entrevistando dois dos editores da Trim Fantasma que foi uma conversa bastante interessante além disso tem um link da Amazon qualquer compra no link da Amazon ajuda muito o canal então comprem coisas diferentes não precisa comprar quadrinhos até porque eu acho que os quadrinhos principalmente atualmente obviamente comprando quadrinhos lá tem as promoções ajuda vocês que vão comprar a gastar menos me ajuda porque parte do dinheiro acaba revertendo para o canal comprando clicando pelo link entrando pela Amazon através do link mas existem várias bancas de jornal e comic shops pelo Brasil que precisam de ajuda principalmente nesse momento de pandemia que não acaba nunca então eles precisam que vocês comprem por eles também é isso já vou me repetir demais comentem falem o que vocês acham do Hugo Pratt do Morgan e da editora Trim Fantasma a gente se vê no próximo episódio até mais e bons quadrinhos a gente se vê no próximo episódio